São Paulo e Corinthians Você pode avaliar talvez se o time deveria ou não ter colocado o time titular O Corinthians merecia pelo que jogou Venceu o jogo pelo segundo tempo bem massacrante em cima do São Paulo Mas o time do Corinthians é estéreo Há muito tempo o Corinthians ataca muito pouco E quando ataca não consegue fazer o gol O time do Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol Eu falo isso aqui há meses Mas o meu ponto aqui hoje principal não é nem esse aqui Eu quero falar sobre um episódio que aconteceu no São Paulo e Corinthians Que me chamou muita atenção Um torcedor do São Paulo, quando o Yuri Alberto fez o gol Um torcedor do Corinthians, uma criança, um garotinho Comemorou o gol do Corinthians Devia ter ido com os pais ou com alguém que não avisou Sei lá, eu, uma criança A criança não tem como Imagino eu que ela não tenha muita Pelo menos o que está na notícia que é uma criança Que não tem muito discernimento Do que pode e do que não pode E ela comemorou o gol E aqui vão alguns pontos importantes Que esse fato em si Tem que gerar uma reflexão importante Primeiro Por que que deu essa briga? Porque o torcedor adversário não pode estar no estádio Esse é o ponto número 01 Se houvesse duas torcidas no Morumbi Isso não seria um absurdo Então esse torcedor que reagiu dessa maneira Primeiro que ele não teria legitimidade nenhuma Em achar um absurdo Alguém comemorar um gol do adversário onde ele está Porque se tem duas torcidas Como a minha vida inteira eu convivi com isso E boa parte de vocês também A gente nunca achou um absurdo Que o adversário estivesse do nosso lado E comemorasse o gol dele Porque a gente não era um bando de mimado Que não conseguia conviver com o cara Que está do lado da gente Assistindo um jogo de futebol Número 2 Os caras que levaram esse menino para o estádio São dois putos irresponsáveis Porque se você sabe que uma criança Vai reagir de uma forma diferente Você sabe que você está colocando Essa criança em risco Porque você está em um ambiente ali De gente bêbada, nervosa Um clássico, um time indo ali Para uma zona complicada de rebaixamento e tal Então você sabe que você está colocando Essa criança numa condição que você não deveria Então aqui nós temos três idiotas Primeiro O cara que decidiu que no estádio de futebol Só tem que ter uma torcida Porque assim é mais seguro Segundo O cara que leva uma criança Para uma condição dessa Sabendo que nesse estádio Só haverá a torcida de um clube E terceiro O cara que reage dessa forma Mesmo tomando um gol Olhando para uma criança Então são três idiotas Mas as três idiotices São geradas só pela primeira A primeira grande idiotice É você dizer para o cara o seguinte Neste ambiente aqui Desportivo De duas equipes Eu só consigo conviver Se houver torcedor da mesma equipe Se tiver um torcedor de outro jogo Outro time vai dar confusão E essa aqui Que para muita gente é a prova De que não Olha aí como dá confusão Botou um torcedor no meio do São Paulo E deu confusão Não Essa aqui é a prova contrária Essa aqui é a prova De que não daria confusão Se você tivesse Um ambiente misto Como durante anos foi Vai ter um empurra-empurra aqui Vai ter um empurra-empurra ali Vai Agora Você acha que esse cara Eu não sei se você Que está me assistindo É um frequentador de estádio Há muito tempo Se você é um frequentador de estádio Só da era Que já era uma torcida só O 90 contra 10 Algo que eu sou totalmente contrário Especialmente em clássicos Mas Esse torcedor que foi lá E empurrou Ou intimidou A família do garoto Ali O garoto que estava Que comemorou o gol do Corinthians Ele jamais faria isso Se ele soubesse Que ali existem outros corintianos Então ele não faria Se tivesse Porque primeiro Que ele não é louco Segundo Que ele não é homem de fazer isso E terceiro Que não tem contexto Aquele ambiente não é só meu Então eu não posso esperar Que ali Haja só São Paulinos E portanto Se houver Um ambiente misto Eu não sei quem são essas pessoas E ao não saber Quem são essas pessoas Eu não vou ser o idiota Levantar aqui Porque eu posso tomar um tapa No meio da minha cara Eu posso levantar um negão Aqui de 3 metros de altura E me sentar porrada É muito maior que eu Então você só é macho ali Quando você está garantido Esse cara aqui é um caso típico Ele sabia que ele estava Num ambiente de camarote Do São Paulo E que portanto Ali só tinha São Paulino E que ninguém ali Ia contra ele Por ele estar puto Porque alguém comemorou O gol do Corinthians Então Esse ambiente gera Esse tipo de macho A consequência As consequências naturais Isso é assim Você está criando uma geração Que não consegue conviver Com o gol adversário Que não consegue conviver Com o torcedor adversário E isso vai aumentar A dificuldade que esses caras Têm de se relacionar A gente já vive Num mundo de internet Que já é um mundo De puta que pariu Se você não consegue Ouvir a opinião do outro Você vai lá e bloqueia Então você já cria Então você já cria uma geração De gente mimada Que não sabe ouvir E não sabe conviver Com o fato de que Alguém pensa diferente de você Nós já vivemos Esse ambiente Você entra na internet E se você falar Em quem você vai votar Imediatamente você vai ouvir Uma quantidade absurda Como se você estivesse Xingando a outra pessoa Não, você só está dizendo O que você acha E você vai receber Por quê? Porque é uma geração Que aprendeu que Se eu falar Se você falar uma coisa Que eu não quero ouvir Eu silencio você Eu não ouço você E essa é uma geração Que existe Ela está aí Há anos Cada vez ficando mais Inclusive revertendo Uma geração anterior Que hoje também é viciada Em rede social e tal E que não consegue conviver Com o contraditório Ou com alguém Que pensa diferente Você vai levar isso Para a vida real Na vida real tem consequência E aí nós vamos ter situações Como essas do Morumbi hoje Essa situação do Morumbi Ela é apenas Um exemplo pequeno Daquilo que Realmente deveria mudar Que é assim Não vamos forçar Esses caras aqui A não ter o corintiano No estádio Muito pelo contrário Vamos enfiar o corintiano No estádio É o contrário do que o Petralha Por exemplo Do Atlético Paranaense pensa Não, tendência Torcida única Não, isso é uma tendência De um país selvagem Isso é uma tendência Que é o caso do Brasil Não estou discutindo Mas é uma tendência Que a gente tem que combater Não que a gente tem que concordar Porque se não chegar um dia Onde a gente fala assim Então, normalmente Quando o cara bebe Ele bate na mulher A gente fala assim É, então vamos deixar Então vamos impedir Que ele beba Não, não vamos Desculpa Não vamos impedir Que ele beba A gente não vai proibir a cerveja A gente vai botar na cadeia O cara que bate na mulher Porra Porque se um dia Se isso não te incomodar Se te incomodar O meio usado para A gente vai parar o futebol Porque dentro do futebol Tem violência Então pra não ter violência A gente para o futebol Não, não para o futebol Gente É que nem uma faca Uma faca Ela passa manteiga no pão E mata uma pessoa Você escolhe o que você vai fazer Com a faca Agora Você vai proibir a faca Não faz sentido nenhum Então Esse tipo de atitude Se combate sabe como? Botando o corintiano No estádio com o São Paulo Esse tipo de atitude Se combate colocando Palmeirense e corintiano Para assistir o jogo Pô, mas eu não quero Porque eu não tenho capacidade De estar num ambiente Junto Num jogo de futebol Então ou você não vai Pro estádio Ou você vai Num ambiente Onde só está a sua torcida Porque sempre existiu Só torcedor de um time Só do outro E uma zona mista Pra quê? Porque se eu torcer Pra um time Meu pai torcer pro outro Eu quero esse jogo Com meu pai Não, hoje você não pode Então o corintiano Não pode entrar no estádio O São Paulo Não pode entrar no estádio E alguma pessoa Pode achar que isso aqui É uma vitória Ou seja Olha que legal Agora a gente vai só No nosso jogo Que bosta né irmão Se o seu time For campeão no estádio Do adversário Você não está no estádio Porque gera isso Porque você não consegue conviver Você acha que o mundo É um porra De um botãozinho de bloco E que você vai lá E tira a pessoa Que está feliz Com a do gol do outro Irmão né Então Um pouco mais de bom senso Pra rever as coisas No futebol Pra querer Parar com essa porra De blindar todo mundo De ter que conviver Com o contraditório Porque isso a gente está Criando uma geração de idiota Né O sujeito que tem um filho Já que o cenário é esse E você não pode brigar Contra isso sozinho Até que ele mude Não exponha a criança a isso Porque porra Pelo amor de Deus Você nunca imagina idiota Desse Taca um negócio E machuca teu filho Deixa de ser imbecil Porra Não tem sentido Você entrar num ambiente Totalmente contrário Pra provocar Ou pra sabendo Que existe a possibilidade De provocação Com aquelas pessoas Não tem sentido isso Você está botando Alguém em risco Você está fazendo Papel de idiota E o cara que foi macho Ele vai justificar Vai falar Pô Rica Mas eu sou São Paulo Também O cara comemorou Na minha cara Vai ser macho Quando eu moro em casa Meu compadre Pela com isso Vocês querem macho No estádio de futebol Isso é coisa de Você sabe quem é Aquela turminha Que precisa Pô Caralho Pelo amor de Deus Vai ser macho Quando eu moro Uma criança dentro do estádio Você acha que isso Mostra o seu amor ao time Isso mostra o seu desequilíbrio Emocional Quanto a sua vida É uma merda E quanto você é frouxo É isso que mostra O que você é frouxo